É isso mesmo galera, eu voltei, o canal Flanella Gameplays voltou a produzir vídeos um milagre. Já vou deixar claro inicialmente já que a frequência dos vídeos vai ser menor, eu pretendo postar pelo menos 3 vídeos por semana, se der é 4, mas se não der vai ser 3 mesmo. E é isso aí, agora eu estou com mais tempo, eu consigo pelo menos fazer algum tipo de vídeo, porque minha faculdade de cinema viu galera, com certeza eu faço faculdade de cinema não é mesmo? Ela terminou né, não é que terminou ainda, tá terminando, eu passei, é isso. Primeiro jogo que a gente vai estar jogando aqui, como vocês podem ver, já é Victoria 2 com mod HFM, e também tem o submod Anon HFM, um negócio assim. Enfim, com qual país a gente vai jogar? Com o Paraguai. Eu até tentei fazer uma play aqui com o Haiti, joguei até mais que isso aqui, só que o save corrompeu, do nada. E também o Haiti é um país muito ferrado, não tem muita graça, você fica 50 anos parado com ele sem fazer nada, e eu vou tentar transformar o Paraguai numa potência e entrar em guerra com o Brasil, não é que só o Brasil né, não é inteiro, lógico, mas um pedaço. Enfim, o Paraguai ele começa aqui com 244 mil pessoas e dois estados né, que é o Barro Paraguai, o Paraguai Mato Grosso que tem 5 mil pessoas, ou seja, ninguém. E a gente tem uma coisa interessante que é o seguinte, o Paraguai ele é de cultura platinian, que é tipo uma cultura aqui dos argentinos, dos uruguaios e dos paraguaios, porém né, a minoria da população dele é platinian, você tem Guarani e Afro-Latino que passam dos 50%, porém tem uma vantagem que eles são aceitos né, no caso só o Guarani, o Afro-Latino não é. Enfim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como em qualquer play aqui no Victoria 2, que geralmente a eficiência do estado é péssima, é aumentar a eficiência do estado. Como que isso aumenta isso? Encorajando burocratas. Inclusive o Paraguai ele começa aqui com escravidão né, que é bem ruim. Tá, nosso primeiro objetivo aqui vai ser sair dessa ditadura, porém eu acho que vai ter eventos, que são script, que não tem como eu evitar, que vai fazer a gente voltar a ser uma ditadura né. Mas vamos ver, vamos tentar pelo menos né. Então o Paraguai aqui ele já começa com algumas pesquisas feitas, o que é excelente, é o Paraguai é muito melhor que o Haiti, fica o desafio aí, tente jogar com o Haiti e transformar na grande potência. Nesse mod aqui vocês vão ver o quão ridícula é. Enfim, primeira pesquisa, vamos fazer aqui já de eficiência de educação, porque o objetivo vai ser alfabetizar a população inteira né. E inclusive o Paraguai aqui, ele começa com uma coisa bizarra, que é o seguinte, 17% da população é soldado. O limite pra você incentivar no jogo é 5%, só pra vocês terem ideia. O Brasil eventualmente vai declarar a guerra em nossa, vai pegar a Iguatemi. A gente meio que não consegue vencer do Brasil não viu, sendo bem sincero. Até que dá, mas é bem difícil. E também ninguém aqui na América gosta de nós né, todo mundo tem opinião bem negativa. Ou seja, a gente tá sozinho neste país. Eu tô recrutando um exército aqui, pra ter pelo menos um full stack, na formação 415. Pra quem não sabe, é 4-1 fataria, uma cavalaria. Que no caso não tem que ser essa cavalaria básica aqui que eu tô recrutando. Uba, desmobilizei aqui sem querer o país. Beleza. Tem que ser russardo né, que tem reconhecimento. Só que a gente não tem pesquisado, e eu não vou pesquisar por agora, então vai ser uma cavalaria normal mesmo. Um evento galera, que eu esqueci aqui de dar a devida atenção, é essa Utopia Francia né, que é do Dr. Francia, que era o ditador aqui do Paraguai nessa época. Que dá esses modificadores aí maravilhosos né. Ele simplesmente diminui em 20% a organização do meio exército. Diminui em 60% nossos modificadores de ponto de pesquisa. Ele diminui em 100% o desejo de reforma política. Ou seja, ninguém vai querer nenhum tipo de reforma política no país. Ou seja, não tem como tirar o Paraguai de uma ditadura até esse arrombado sair né. O problema é que vem outro ditador né, diminui em 200% os pontos diplomáticos. Ou seja, não tem como fazer diplomacia com ninguém. Em menos 400% a atração de imigração, não que importe, porque ninguém ia imigrar pra cá mesmo. Enfim, dá os outros modificadores aí que diminuem a militância e a consciência da população. Resumindo, não vai ter como passar nenhuma reforma inicialmente. Vai ser só um país militarizado mesmo. Coreia do Norte e da América do Sul, é isso. Porém, a gente consegue ter um exército top né, e eu vou aproveitar isso e ficar atacando os países aqui em volta. The Occupation of Missions. Tá, isso é um evento. Ué, tá, a gente simplesmente foi e ocupou um pedaço aqui de Corrientes né. Que era pra ser da Argentina, a gente falou, ah, ocupou. Gostei disso, lugar é território grátis. Enfim, eu tô continuando recrutando aqui mais exército né, eu vou tentar usar isso aqui contra a Argentina. Poderia justificar aqui alguma coisa mesmo, mas sinceramente tá interessante. Poderia né, justificar contra o Peru e Bolívia. Porém, eu tenho a impressão que o Brasil vai declarar a guerra em nós daqui a pouco. Eu vou ter que tentar segurar a onda aqui né. Tava rolando uma guerra civil ali na Argentina né, entre a província de Corrientes e a província ali de Entre Rios. Porém, agora juntou tudo, virou Entre Rios. E eu posso justificar aqui contra a Argentina, pra eu poder pegar essa região do subestado dela né. Aí finalmente o Paraguai vai ter acesso ao mar e vai ter uma fronteira bizarra né. Enfim, eu acho que a gente vence a guerra contra a Argentina. É só a gente tomar uma posição bem defensiva aqui que a gente vence. Tá, terminou a justificativa contra a Argentina. O que eu vou fazer é mobilizar o meu país, porque eu vou conseguir ter bem mais exército. Doze brigadas né, pra ser mais específico. E vamos tentar pegar aqui o Entre Rios da Argentina. Pesquisamos pensamento maltusiano né. Infelizmente, nossa pesquisa vai continuar ridícula. Por causa aqui é debuff da nossa ditadura né. O que eu vou fazer é fazer pesquisa militar né. É o melhor que a gente pode fazer, porque vai demorar pesquisar qualquer coisa mesmo. A Argentina já quer paz, vamos aceitar, não vamos estender a escravidão pra lá. E vitória, porém o nosso país tá falindo né. Aí que tem. E olha, bem que a gente venceu, o nosso ditador morreu. Que bom né, botamos a ser um país mais ou menos que o normal. Porém a gente continua sendo uma ditadura né. Só que agora, a gente não tem mais aquele modificador maluco. E talvez a gente consiga forçar, talvez não. A gente vai conseguir forçar, fazer reforma agora. E agora o Paraguai tem essa fronteira maravilhosa aí né. O país é um Chile, só que no meio do continente. E um mini Chile. O que eu pretendo fazer agora, é atacar o Uruguai né. Uma pequena conquista, sim. Esse mod tem novas justificativas de guerra. Que faz muito mais sentido né. Antigamente faz sentido nenhum. Você gastar 20 de infâmia pra anexar o Uruguai. Que é uma bosta. O Brasil que é acesso militar, que tá em guerra com o Peru. Eu não vou aceitar, porque o Brasil eventualmente vai declarar guerra contra mim. E ganhamos só 3 de infâmia né. Pra poder tentar anexar o Uruguai, excelente. Eu posso tentar também anexar o Rio Grande do Sul né. Porque o Brasil, ele vai uma hora declarar guerra contra nós. É garantia. A Argentina também vai viu. E quando a Argentina declarar guerra, a gente vai ter que tentar fazer eles de puppet. Opa, mais um evento aqui. Carlos Antônio Lopes. Esse Antônio Lopes lembra alguma coisa hein. Enfim. Ele simplesmente transformou aqui. O Paraguai. Em uma república né. Passou um monte de reforma. Pode votar agora. Tem Upper House 2 pro estado. Tem negócio de partido político também. Tem melhor coisa escravidão mais ou menos né. O filho é livre. Não vai ser mais escravo. Depois tem que acabar com a escravidão que é horrível. Enfim, já demos uma melhorada né. Digamos assim. Digamos assim não né. Melhoramos mesmo. Tá brocradas. Já tá 100% aqui no Baixo Paraguai. Inclusive já deve tá há algum tempo. Eu tô de vacilação aqui. Vamos incentivar agora intelectual. Intelectuais são professores né. A gente precisa de pelo menos 2% no país. Aí a gente vai começar a alfabetizar a nossa população né. Carlos Bell contra Uruguai ainda tem melhor. Agora mesmo. Vamos já declarar a guerra. E já vamos justificar aqui. Pra cima do Rio Grande do Sul. Porque eu também quero anexar eles. Guerra com Uruguai terminada. Vamos anexar ele aqui. Não vamos estender a escravidão. E agora a gente tá em guerra com a República Juliana né. E eles não aceitam paz. Beleza. Então eu vou ter que destruir vocês. Não mentira. Fez White Peace né. Tem script no mod. Eu esqueci. Agora é só esperar a justificativa contra o Rio Grande do Sul. Vamos declarar a guerra anexar eles também. E a gente vai ser um país até fortinho né. E vai ter bastante brigada pra mobilizar. Porque vai ter uma população até que legal. Carlos Bell contra o Rio Grande do Sul. Feito. Vamos declarar a guerra. Pesquisa militar feita. Aquela que aumenta em 5 pontos a organização. O que eu tenho que fazer agora. É pesquisar pesquisas. Que dá pesquisa. Porque finalmente o nosso país. Ele saiu daquela ditadura terrível né. Opa opa. Brasil declarou a guerra com nós. Era esperado já né. Vamos mobilizar aqui. Toda a população. Não dá pra vir aqui pra fronteira. Onde tem montanha. Porque aí vai facilitar né. Pra gente não perder todo o nosso país né. E a Espanha também aproveitou e declarou a guerra né. Porque aliados do Brasil veio ajudar. Rio Grande do Sul. Anexado. Não vamos estender a escravidão. E agora o Paraguai é bem grosso. E a guerra foi só pra liberar missiones né. Que é literalmente pegar palmas. Eu vou tentar lutar. Pra eles não conseguirem isso ainda. Só na sacana. Inclusive se eles atacarem aqui. Eles pegam Savana Hills. Que é terrível pra eles atacarem. Então o Brasil foi mongolão. De atacar a gente ali na montanha né. Se ferrou. Opa. Já dá pra passar mais reforma política. Vamos aqui acabar com essa escravidão. Já no nosso país. Opa. Atacou aqui. Tá o Brasil que tá perdendo um monte de batalha né. Só que infelizmente. Eu preciso demais. Pra ganhar do Brasil. Porque a Espanha. Veio aqui também né. Com 40k. É bastante. É. Não. Não vou aceitar a paz. Vamos tentar lutar aqui até o fim né. Eu acho improvável dar certo. Beleza. Então o exército espanhol chegou. Ele é mais preparado que o nosso. Vai dar ruim. Vamos aceitar a paz aqui. Eles pegarem missiones. Aí o Brasil vai pegar literalmente uma região só que é Palmas. Nem compensa. Só que agora a gente tem um monte de corra do Brasil né. E ele vai eventualmente declarar a guerra em nós novamente. E a Argentina também é extremamente provável de vir declarar a guerra em nós. Olha. Posso renomear o Rio Grande do Sul pra Rio Grande do Sul. Renomear Pelotas pra Pelotas. Interessante né. Não tem diferença nenhuma. Pior que eu mudo o nome mesmo. Passo Rondo. Puerto Alegre. Vou parar de incentivar aqui professor no Baixo Paraguai. Vou incentivar burocrata no Rio Grande do Sul agora. Pra aumentar a eficiência. Tá. O Carlos Antônio Lopes virou um ditador. A gente pode aceitar. Né. Virar uma ditadura. Que não é boa né. Ou a gente pode lutar pela democracia né. Eu vou lutar pela democracia. Quero tentar manter a democracia. A galera ganha militância. Ganha consciência. Enfim. O povo não quer saber de ditadura. E vamos agora né. Começar aqui. Tentar virar uma república. Minimamente democrática né. Você tem que ter a segunda opção aqui em partido político. E a segunda opção também aqui em votos. Aí você vai virar uma democracia. E eu consigo receber imigração né. Que eu necessito muito inclusive. Pesquisamos idealismo. Excelente. Vamos pesquisar agora. O mais interessante sempre é eficiência de educação né. Só que. Dada a nossa situação aqui. Que todo mundo quer matar a gente. Eu vou pesquisar exército. Vamos tirar o foco de burocrata no Rio Grande do Sul. Que já deu né. Já está eficiente. Vamos colocar no Uruguai. Chile que é uma aliança. Vamos aceitar. Excelente. Falta um ano só para acabar a trégua. Inclusive com a Argentina. Vou deixar o exército lá na fronteira. Porque provavelmente eles vão declarar a guerra em mim né. Eu espero que o Chile não apoie eles. 100% de eficiência administrativa no Uruguai. Vamos colocar a eficiência administrativa agora. Em Entre Rios. A Argentina quer acesso militar. Lógico que eu não vou dar né. Tem guerra com Peru e Bolívia. A Argentina não é mais aliada do Chile hein. Assim que acabar essa trégua. Eu vou justificar. E tentar fazer a gente levar um puppet nosso. Não compensa anexar nenhum estado. Ela virando um puppet nosso. Ela vai apoiar a gente na guerra. E não tem mais chance dela declarar a guerra toda hora né. Por causa de cor. Já dá para passar a reforma. Vamos passar non-secret ballots. Depois foca aqui nos votos. Até chegar nessa segunda opção aqui. Aí a gente vira uma democracia né. Uma democracia bem liberal. Já dá para justificar a guerra na Argentina hein. Vamos justificar aqui para virar um puppet. Tem chance da gente estourar em fome né. Vamos torcer que não. Incentivar os burocratas necessários em Entre Rios. Poderia incentivar professor né. Vamos incentivar aqui professor. No Rio Grande do Sul. Olha ó. Rio Grande do Sul. Tá terminou a justificativa contra a Argentina. Ganho 6.4. De infâmia. E assim que terminar a gente já declara a guerra neles né. Eu espero que o Chile entre na guerra também. Porque vai facilitar bastante. Vamos incentivar professores agora no Uruguai. Vamos explicar o porquê. Eu estou com medo do Brasil declarar a guerra aqui. Eventualmente pegar o Rio Grande do Sul. Aí eu melhorei o estado para eles né. Vai ser vantagem. Acabou. Justificativa de guerra contra a Argentina. Para fazer um puppet. Vamos declarar a guerra. E o Chile não entra. Porra Chile. Vacilão galera o Chile. Mas beleza né. Eu vou mobilizar aqui a nossa população. Porque senão. Não vai dar bom. Faz uma pesquisa de exército. Vamos pesquisar aqui planos militares. Eu quero ser a Prússia da América do Sul. Então. Se eu não tiver a melhor tech. Eu vou perder todos os meus territórios. Vou ficar só aqui com o Paraguai né. Mesmo. Porque aí meu país aqui está quase falindo hein. É. Tá. Já tem muito professor ali no Uruguai. Vamos então incentivar mais professor no Barro Paraguai mesmo. Que só tem 2.32. Até 5% você consegue incentivar até de boa. Tá. Finalmente apareceu um exército da Argentina aqui né. Que é um milagre. E já dá para passar uma reforma. Vamos passar aqui de votos. Votos só apenas para ricos agora. E daqui a pouco. Rico universal. Aí vai virar uma democracia. Opa. A Argentina já aceita. A Argentina Puppet. Agora tudo isso aqui chama Paraguai. Então vamos demobilizar aqui o exército. E mandar de volta. Para o nosso país. E preparar. Para uma possível guerra contra o Brasil né. Assim que acabar essa trégua aqui. Eu garanto. Que ele vai declarar a guerra em nós. Eu consigo passar mais uma reforma. Vou passar aqui. É. Essa segunda reforma aqui. Weighted Universal. Vou poder votar geral. E. Geral não né. Geral que tem. Vai poder votar geral. Só que. O voto do rico vale 3 vezes mais. Que o do pobre. E o do classe média 2 vezes mais que o pobre. Enfim. Agora daqui a pouco já deve ter aquele evento né. Da gente. Deixar de ser uma república normal né. Virar uma república mais democrática. Na realidade eu acho que não tem esse evento né. A gente só. É isso mesmo. Esse evento não existe. A gente só começa a receber imigrantes. Pronto. Agora dá para dizer que a gente é mais ou menos com a democracia. Já começa a receber imigrante. E eu tenho que passar o máximo de reforma agora. Para poder ficar melhor para os imigrantes. E também é mais fácil de assimilar a cultura deles né. Pesquisar mais uma pesquisa militar. E tem uma outra pesquisa que a gente tem que fazer né. Essa é nacionalismo e imperialismo. Porque tem um evento da gente fazer uma união aqui com a Argentina. Você precisa ter a Argentina e o Uruguai. Ou você precisa ter o território deles. Ou você precisa ter eles como puppets. No caso eu tenho o território do Uruguai aqui. Essa parte do Entre Rios. E tenho o resto da Argentina como puppets. Seria interessante a gente ruxar. Sinceramente. Tentar fazer esse império né. Império não. Essa união. Porque pode acontecer de alguém colocar a Argentina na esfera de influência. E a Argentina virar independente de nós. A EG3 declarar guerra novamente a eles. Só que geralmente o país vira aliado. De quem colocou na esfera da influência. Resumindo. Da área ruim. É isso. Só tem um problema em formar essa união. Que basicamente o país. Ele vira como se fosse a Argentina. Porém. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou nos dados do jogo. Do mod. Eu vou modificar. Para virar uma versão foda do Paraguai. Ainda vou bolar a bandeira e o nome. Vai ficar bem mais legal do que isso aqui. Isso aqui é paia. É Argentina. Argentina é paia. O Brasil vai poder declarar guerra em nós daqui praticamente um mês. E eu garanto que ele vai fazer isso. Eu tenho quase certeza. Dia 7 de julho acaba a trégua. Dia 8 vai declarar guerra. Não declarou ainda. Olha. Não é que passou. Vai declarar guerra daqui um mês. Tá. Não declarou guerra instantaneamente. Já é alguma coisa. Pode ser que ele está com medo de nós. Lógico que não. Tá. Declarou. E o Chile ainda recusou entrar. Pelo menos não entrou do lado do Brasil. A Argentina obviamente entrou. Não é como se eles tivessem alguma opção. Eles vão mobilizar aqui o exército deles. E o que eu vou fazer é usar, né? Pra mim esse exército. Cosbell e Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem que focar aqui em defender o Rio Grande do Sul. Chile que aliança de novo. Ótimo. Será que ele entra agora? Ele entra. Não faz nenhum sentido isso. Tá. Dá pra passar o voto universal agora, hein? Vamos passar. O geral vai poder votar e não tem mais dessa de cada voto valer uma coisa. O Brasil for pra Porto Alegre. É esperado isso, né? O que eu vou fazer é tentar trair. Eles me atacarem, né? Ele vai me atacar em passo fundo. Que é até bom. Porque é salvando rios. Ok. Vamos só esperar então. Tá. Me atacou. Vou mandar o exército lá pra defender. Porque o Brasil tá vencendo a gente, né? Eu não sei como. Tá. A gente venceu eles. Ok. Agora vamos perseguir. Pra garantir que não vai dar ruim, né? Eu tenho que eliminar esse exército deles. Porque vai chegar muito mais. Tá. Conseguimos eliminar o exército. De alguma coisa. De novo é uma pesquisa de pensamento ideológico. Vamos fazer pesquisa de Estado e Governo. Porque daqui a um ano libera a pesquisa que a gente vai dar pra formar o Mega Paraguai, né? Tá. A gente tá correndo risco aqui de falir. Tem que diminuir o investimento em administração e educação. Vou ter que diminuir um pouco aqui o supply do exército, né? Senão eu estou ferado. Dá pra passar mais reforma ainda, né? Vamos passar secret ballots. A gente vira a república mais democrática possível, né? O Brasil não tá aceitando paz ainda, né? Infelizmente. Não, mentira. Ele aceita a paz branca, sim. Vitória. Paz branca na defesa sempre é vitória, né? Isso é um fato. E agora é esperar até a próxima trégua, né? Porque o Brasil com certeza vai declarar a guerra em nós novamente. Corajei intelectual bastante aqui no Baixo Paraguai. Eu quero incentivar soldado agora, viu? Ele tá com falta de soldado. Pelo menos a Argentina foi de grande ajuda, né? E o Chile também. Dá pra passar mais uma reforma já. Vamos passar aqui direito político, né? Todos permitidos. Tem um fator bem ruim aqui, que agora eu percebi. Que a nossa centralização ainda é totalitária. Isso aqui dá menos 100% de atração de imigração. Por isso que a gente não tá recebendo tanto imigrante. Enquanto a Argentina, que é o nosso parceiro aqui, tá recebendo um monte. Quando eu pesquisar aqui nacionalismo e imperialismo, a Argentina vai virar agente, né? Ou seja, os imigrantes vão vir pra nós. Dá pra passar mais reforma. Posso passar aqui lei de débito, né? Ainda tá em peonagens, que é ruim pra caramba. Atrapalha o tanto de dinheiro que os pobres podem ter, né? Aí eles pagam menos imposto.